Daqui a pouco Paulo Henrique Amorim mostra na Argentina a proposta que abre um novo tipo de comércio para o Brasil. E o observatório espacial de 150 milhões de dólares começa a revelar os segredos do universo. Veja daqui a pouco. Apresentamos o cliente do Banco Rural realizando o seu melhor negócio. Viver. Rural. Revolução do Banco. Mais gostoso que comprar presentes de Natal é ganhar presentes de Natal. Sabe onde? No Morubi Shopping. Só aqui o Natal dá tanta sorte. A cada 5 mil cruzeiros em notas fiscais você ganha um cupom. São 20 milhões em vale-compras ou a chance de ganhar este presente. Ah, este até eu queria. Morubi Shopping. Aqui a sorte não acaba mais. Natal com sorte. Só no Morubi Shopping. Caetco. Quero sabor, sim, aquele sabor. Eu quero mais. Diet Coke. É o meu prazer. Meu jeito de ser. Tão bom viver. Com Diet Coke. Menos de uma caloria. É o sabor de viver em palma. É o sabor de Diet Coke. A segurança de seu carro depende dos pneus Pirelli. Até naquelas horas em que seu carro não está no chão. A vida do maior conquistador de todos os tempos na visão de um grande cineasta. Casa Nova de Fellini, com Donald Sunderland, nesta quarta, em Classe A. Um verão e tanto na Globo.